Olá, beijão, muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos a NecroCity aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Galera, esse joguinho aqui eu achei bem interessante e decidi trazer aqui pra vocês, quero... Bom, vem comigo, vou mostrar pra vocês. Antes de mais nada, galera, já vou pedir pra você descender, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar podendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, sempre um prazer ter vocês comigo. NecroCity, galera, é um joguinho indie, tá? Como vocês podem ver. Mas é um joguinho indie que tem suas peculiaridades. Vamos começar uma nova jogatina aqui, iniciar o jogo, e vou mostrar pra vocês do que que você trata. Vamos lá, então isso aqui é a primeira fase do jogo, tá certo? Vamos começar aqui, vamos na primeira missão aqui, vamos iniciar ela, que vocês já vão pegar. Mas a ideia, galera, é um jogo onde você cuida de uma vila undead, certo? Que de tempos em tempos ela é atacada por pessoas, basicamente isso, olha só. Ok, pessoal, voltem. Então, nós somos esse cara aqui, né, o Príncipe Lich Benjamin, e ele tá falando um monte de coisas aqui agora, vamos ver. Comecei meu irmão a me dar responsabilidades extras, confere. Ser enviado em uma missão super importante pra defender o local crucial das ordens do inimigo. Se me permite sua alteza real. Tudo que resta pra mim, meus leais seguidores, agora é ter sucesso e glória. Eu batedor aqui, né, tentando conversar com ele. Príncipe Benjamin, senhor. Então, então, meu irmão vai ter que... Hã? Que são essas criaturas horríveis? Eu acredito que são os vivos, senhor. Ou seja, as pessoas atacando a gente, né? Sugiro que reforçamos nossas defesas, nos preparamos para repelir seus ataques. Ou seja, os caras vão nos atacar aqui, né? Claro. A missão dada, como vamos fazer isso de novo? Beleza. E aqui ele vai começar a explicar certas coisas aqui pra gente que eu quero mostrar pra vocês, tá? Certo, pessoal? Então, vamos lá. O que ele tá pedindo pra eu fazer aqui? Agora ele tá pedindo pra que eu crie casas, tudo bem? Ele vai me dar aqui os pontos de criar as casas. Vamos criar mais algumas aqui. Eu posso segurar shift também. Bom, eu deveria poder, eu não sei porque aqui não tá funcionando. Pra você criar várias. Mas isso aqui são casas pra almas, tá? Aqui, literalmente, a gente tá fazendo com que almas consigam morar na nossa região aqui. E agora ele tá pedindo pra gente construir uma pedreira. E essa pedreira aqui, pessoal, ela vai dar pedra de ruína, tá certo? É isso que a gente vai conseguir construir aqui. Ele tá pedindo pra gente clicar aqui agora e atribuir pelo menos 10 trabalhadores aqui, que é ótimo. E agora ele tá pedindo pra gente construir uma mina de ossos nesse lugar aqui. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa, atribuir 10 trabalhadores aqui. Então, a partir dessas almas, essas almas vão trabalhar aqui na pedreira e na mineradora, certo? E agora ele já tá pedindo pra gente construir aqui um quartel. Ok? Vamos construir um quartel. Tendo o quartel pronto aqui, nós vamos ter o suficiente. Cara, o som do jogo tá um pouquinho baixo, né? Beleza? Ok. Então, agora nós podemos construir aqui, ó, espadachins ou esqueletos arqueiros. Vai depender do que eu tenho, tá certo? E aqui ele pede, ele diz que a gente não tem tudo ali, é isso? Ó, temos um estoque de armas pra começarmos a invocar soldados imediatamente. Invoca 5 espadachins, certo? Vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Eu vou clicar nos espadachins pra eles saírem ali. E tenha em mente, trabalhadores que se tornaram soldados e não poderão trabalhar. Ou seja, vamos lá. Agora deixa eu explicar, né? O que fica melhor. Esse jogo aqui é o seguinte, galera. Como se fosse um RTS, tá? A gente tá construindo aqui, baseado no RTS mesmo. Nós temos os recursos básicos, pedras de ruína, ossos e almas. Almas a gente não vai trabalhar ainda nesse episódio. E nós temos aqui também uma certa quantidade de energia. Não sei porquê, mas tem. Isso aqui é o HP do edifício principal, do Zigurati aqui, que a gente tem que defender, tá certo? Basicamente isso. E o que que acontece? Nós precisamos de pessoas pra trabalhar. Por exemplo, nesse momento aqui a gente tem capacidade de 25 pessoas e 20 trabalhando. Cinco são soldados. Não tem ninguém livre. Tá? O fato é esse. Pra que a gente consiga mais pessoas, eu teria mais almas aqui, no caso, né? Essas alminhas andando pra lá e pra cá, tá vendo? Eu precisaria construir aqui mais algumas casas. Então, vamos construir mais algumas casas aqui. Eu acho que as casas... Cadê? Aqui. As casas estão aqui. Eu construí mais um aqui. Vou construir aqui do outro lado também algumas casas. Uma. Duas. Três, quatro. Perfeito. Gastei todas as minhas pedras de ruínas dessa maneira, mas pelo menos agora a gente tem pessoas suficientes ali, né? E o que que acontece? Eu não consigo treinar, por exemplo, arqueiro e esqueleto, tá vendo? Por quê? Pra fazer arqueiro e esqueleto, eu preciso disso aqui. Ferraria física. Acho que era isso. Acho que eu não me lembro. Ou é da fábrica? Eu preciso da fábrica pra ferraria física funcionar, não é? Enfim. Vamos criar uma ferraria física aqui que eventualmente a gente vai precisar. Isso eu tenho certeza. Vou criar ela aqui mesmo. Pode ser. Criamos ela aqui. E ela, ela consegue produzir espadas e bestas. É exatamente isso, pessoal. Então, vamos lá. Eu quero construir algumas bestas, tá? Vou colocar aqui pessoas trabalhando aqui. Só que repara que ela tá falando que ela não tem recurso... Ah, tá sem energia também. Ficou sem energia. Ok. Pra fazer energia, pessoal, deixa eu criar um obelisco aqui só pra gente aumentar a área que a gente consegue ver, tá? E eu vou criar aqui também justamente... Cadê? Esquema de energia. Aqui. Necro girador, tá? Vamos criar um necro girador aqui. Então, o necro girador girou mais energia. E agora a gente tem energia o suficiente, tá certo? Legal. Então, vamos voltar aqui agora na fábrica, tá? E na ferraria física, a gente quer justamente transformar madeira de osso em besta. Mas repara que a gente não tem madeira de osso. Por quê, pessoal? A madeira de osso, nós vamos produzir aqui na fábrica, tá certo? Então, eu realmente tava certo. A gente tem que criar uma fábrica pra ter madeira de osso. É exatamente isso mesmo. Ok? Vamos construir aqui. Por que raio de motivo eu não consigo? Não posso criar aqui nesse mapa? É isso? Aparentemente, é exatamente isso, pessoal. Estou todos os invasores. Cadê os invasores? Ainda não chegaram. Não sei que eles vão vir por aqui. Eventualmente. Mas, aparentemente, eu não vou conseguir construir aqui os arqueiros soldados. Simplesmente por que não? Simplesmente eu não posso. Tá desabilitada a fábrica pra mim. Eu deveria. Não tenho ferraria, mas não tenho a fábrica. Vou pegar ali ruínas. Aqui na ferraria. Não consegue transformar isso aqui. Se for transformar isso, também precisa de madeira de osso. Realmente a gente não tem. Ah, que pena. E aí, galera. Os inimigos finalmente estão chegando, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eles vão chegar justamente nessa ponta aqui. Assim que possível. Cadê? Vai, pessoal. Tá com os caras. Tá com os caras, velho. Tá zoando? O que você tá fazendo? Oh, não. Acho que eu não vou conseguir segurar esses caras, hein, galera. Eu também não consigo fazer mais quartel. E aí? Eu tinha um esqueminhas ali, não tinha visto. Eu tinha um dos arqueiros ali. Ah, não. A gente conseguiu segurar. Menos mal. Talvez. Talvez não. Colocar os arqueirinhos aqui em cima. Ok. Os arqueiros estão dando conta ali, né? Menos mal, então. Então seguramos a galera aqui. Yay! Ah, muito bom. Beleza. Então seguramos os invasores. E agora a gente pode ir pra segunda missão, certo? Acho que é o último deles. Legal. Ok. Ah, quero dizer. Claro, nós ganhamos nós, né? Você deve formar sua pavorosidade. Hã? Não? Quero dizer. Provavelmente não deveríamos incomodar meu irmão tão cedo. Ele deve estar ocupado criando novos impostos ou algo assim. Não gostaria de interromper isso. Muito bom. Ok. Então continuamos aqui, galera. E agora vamos pra segunda missão aqui rapidinho, tá? Eu vou pular aqui essa parte. Aqui ele vai justamente explicar que a gente pode conseguir armadilhas, fazer produção de fábricas e ferraria física. Isso que era o que eu queria fazer no episódio anterior, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. Ele quer que eu crie um mobilisco, né? Ele quer que eu crie o mobilisco. Não é bem o... Não é? Ah, você quer que seja ali. Tá ok. Posso construir mais minas de osso. Perfeito. Vou construir uma mina de osso aqui. Justamente pra gente pegar mais ossos. E agora o que você quer? Parece que eu não vi. Ah, o necro gerador. Ok. Vamos construir aqui um necro gerador. Pode ser desse lado. Vamos construir a pedreira aqui agora pra gente pegar os bagunhaques. E é isso, né? Então vamos atribuir aqui 10 pessoas. Aparentemente eu não tenho pessoas, então a gente não vai conseguir. Já tá mandando fazer a fábrica. Pera aí, velho. Eu tenho outras coisas pra fazer. E fazer o esquema aqui. Porque na fábrica, pessoal, a gente consegue fazer madeira de osso, tá vendo? E madeira de osso a gente consegue transformar aqui em algum tipo de arma. E a arma a gente consegue aproveitar justamente no quartel, né? Pra produzir outras coisas. Enfim. Ele me deixou aqui agora. Eu não consigo fazer muita coisa com o que ele me deu aqui. Vamos fazer algumas casas. Vamos colocar uma galera morando aqui. É importante. Aparentemente eu não consigo colocar mais casas. Algumas casas, se eu não me engano, é isso aqui, né? Então eu preciso de pessoas aqui. Coloca 10 pessoas aqui pelo menos. Perdão, pessoal. Daí depois eu vou precisar de 10 pessoas aqui também. Ótimo. Eu preciso de mais algumas casas. Seria interessante ter até mais do que isso. Eu tenho só 16 nesse momento. Então tem 7 pessoas trabalhando aqui. E 10 pessoas trabalhando aqui, tá ok? 8, 9. De mais uma pelo menos. A gente tá com 20 aqui. Cada casinha dá pra colocar 5, tá vendo? Como eu tenho 4 casas aqui, são 20. Então isso tá correto. A gente vai precisar de mais, com certeza. Aparentemente eu não consigo colocar ali por algum motivo. Vamos botar mais um obelisco aqui. Pra aumentar aqui a distância que a gente consegue enxergar nessa direção. Legal. Isso me permite... Ah, não. Ali realmente eu não consigo colocar a casa ali. Tá certo. Então eu posso colocar mais uma casa aqui? Até posso. Tá. Vamos colocar só pra gente ter aquilo ali de trabalhador, né? Eventualmente nós vamos precisar. Legal. E agora, pessoal, o que que dá pra fazer? Dá pra justamente começar a produzir a madeira de osso. Tá? Então aqui a gente vai colocar mais 10 pessoas trabalhando aqui. E elas estão produzindo madeira de osso agora. Tá certo? Só que isso também acabou com a quantidade de pessoas que a gente... De almas ali que a gente tinha disponível. Vou criar mais algumas casas desse lado. Isso aqui vai me liberar mais 10 casas, se não me engano. E justamente aqui agora na ferraria a gente pode alocar mais 10 pessoas trabalhando aqui. Então, neste momento agora nós estamos produzindo espada. E as espadas serão o que vai ser necessário aqui pra gente produzir exército, tá? Legal. Então, como que a gente faz exército, pessoal? Nós precisamos inicialmente do quartel, tá? Vou criar um quartel aqui. Deixa eu criar um obelisco aqui embaixo, não dá nada. Deixa eu criar um obelisco aqui embaixo também. Pra gente conseguir enxergar mais longe, pessoal. Deixa eu ter que ser aqui. Beleza. Aqui a gente tem essa parte aqui de baixo. Eu já consigo coletar aqui, não sei se vocês me deixam. Ainda não, né? Talvez deixa. Funil de almas que eu vou produzir alma ali. Sim, eu só preciso de pedra de ruína. E eu não tenho mais nenhum slot, né? Pra pegar. Acho que eu não tenho. Deixa eu botar um obelisco embaixo. Vamos colocar só pra gente ver. Vou expandindo isso aqui. Não tem mais nada pra cá. Aqui tem humanos. Desse lado aqui tem alguma coisa, vamos ver. Talvez tenha. Aqui tem mais humanos. E ali também... É. De fato eu não tenho mais pedreira, né? Que é uma pena. Não tenho mais nenhum lugar pra colocar pedreira, infelizmente, tá? Legal. E eu posso produzir almas? Na real não posso. Ele não me deixa. Prepare seu soldado, já? Peraí, velho. Tá zoando. Eu não tenho soldado ainda não. Tá zoando, pô. Partel físico aqui. Falta, falta, falta gente. Oh, Deus. Não. Vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Coloca dois desse aqui. Aí, pronto. Agora, prepara esses caras. Eu não tenho... What? Eu tenho seis espadas. Eu não tenho gente. Tá, deu ruim, né? Deu muito ruim. Preciso de soldados. O mais rápido possível. Vamos lá. Preciso de bem mais soldados. E esse caminho aqui indica que eles vão vindo ali de cima, tá, pessoal? Acho que eu já coloquei esses caras ali. Eu preciso de mais espadas. Eu não tenho espada suficiente. As caras aqui. Vamos pra cá. Seria legal ter algumas madeiras de osso. Isso aqui tá ok. Só que você poderia começar a criar aqui. Criar aquele esqueleto. É, eu quero trocar isso aqui pra Bessa. Agora sim. Agora sim. Eu preciso de mais casas, é isso? Com três trabalhadores livres, eu só não tenho mesmo os arqueiros esqueletos, né? Eu não tenho os baguexos aqui. Agora sim. Beleza. Eu vou precisar de mais algumas casas. Cadê? Vou botar mais umas casinhas aqui. Casas colocadas com sucesso. Então tá todo mundo sendo criado aqui agora, tá vendo, galera? Colocar essas casas aqui. Pra cima. Vou fazer um monte de arqueiros aqui agora. Eu me lembro, tá? Por onde? Atacando por onde? Isso é pra ali mesmo, certo? Ô Deus, faltou casa. Faltou casa, galera. Faltou casa. Tem mais. Tem mais aqui. Tá bom. A gente vai conseguir segurar, eu espero. Espero que a gente consiga segurar. Os humanos são mais fortes do que parece, tá, pessoal? Pode deixar claro. Mas aqui a gente segurou. Aqui eles são bem fortes. Eles não aguentam muito a torrada, mas eles são muito bons pra causar dano de longe. Dar de dano que ele causa é considerável. Não tem tudo isso. Mais alguns esqueletos ali saindo. E a gente conseguiu segurar. Isso é o primeiro... Ah, não. Já deu. Era só isso. Beleza. E esse é NecroCity, galera. Então, o senhor e o Senhor e o Prince, risco, que eu queria saber obrigado sobre responsabilidade e sobre quem exatamente ou não ganhou. although mostly it turned into wondering who was the parents favorite and oh come on that's not fair that was one time so the prince once again asked for a real job to do to his amazement his brother the king agreed finally the prince had the opportunity he had been waiting for the chance to finally prove himself yes agora nós vamos pra chance de nos provar mas eu vou encerrar esse episódio por aqui espero que vocês tenham gostado esse foi o NecroCity eu queria mostrar aqui pra vocês um joguinho bem simples mas um joguinho que é divertido é divertido que você está gerenciando uma cidadezinha meio RTS tem que cuidar dos ataques que acontecem no final do dia realmente me agrada muito o jogo nesse estilo bom aquele abraço do Aco e até a próxima tchau tchau